O Paint.NET é um programa de computador gratuito, open source, utilizado na manipulação, edição de imagem e fotografia. É uma excelente alternativa ao Photoshop, que é o líder do mercado nos editores de imagens profissionais. Foi escrito para a plataforma .NET da Microsoft, por isso significa que corre perfeitamente em sistemas Windows. Usa a própria instalação, aliás detecta-se não existir esta .NET.Framework, que irá fazer a sua instalação automática. Vamos agora ver como é que fazemos a instalação do Paint.NET. Vamos abrir uma janela do nosso navegador e digitar o endereço getpaint.net. Este endereço é onde está a página de especificação da ferramenta. Vamos fazer o download aqui no canto direito, obter a ferramenta. Existem duas versões, uma paga e outra livre. Apesar de ser contas de Microsoft, uma tem a ver com a Store, com a loja. E vamos optar, obviamente, pela versão gratuita. Temos aqui o link e vai descarregar um fecheiro compactado. Vamos abrir e descompactar o conteúdo. Precisamos de um zip ou de um inrar para abrir o fecheiro. E, seguidamente, o próximo passo, possivelmente, será na pasta transferências. Vamos, então, abrir e descompactar o fecheiro. Não é necessário criar nenhuma subpasta. Ele, automaticamente, vai criar uma pasta própria com o fecheiro, que é uma aplicação, vamos ver, que é uma aplicação que permite fazer a instalação do Paint.NET. Como vão ver, trata-se de uma instalação bastante rápida. Esta janela aqui tem a ver com as permissões do administrador. E vamos, então, instalar o Paint.NET. A aplicação, portanto, tem um assistente próprio de instalação. Primeiro vai fazer a descarga dos fecheiros necessários, portanto, a extração do AXE para os fecheiros necessários ao programa. E depois, sim, fazer a própria instalação do software. Neste momento estamos a extrair todos os fecheiros da configuração. E agora já está a correr aqui em segundo plano. Vamos fazer a instalação rápida. Temos de concordar com a licença de utilização da ferramenta. No seguinte, ele começa a instalação. Como vão ver, eu não coloquei nenhum filtro aqui para ficar mais rápido a instalação. De facto, esta é a velocidade real. É bastante rápida. E agora vamos, sim, concluir o assistente. Existe aqui uma marca que permite iniciar automaticamente o Paint.NET. Neste momento está em segundo plano. Eu vou trazer para o meu ecrã principal. E aqui está a ferramenta aberta. Isto é um ambiente de trabalho. E vamos só abrir aqui um fecheiro para terminar no fundo desta primeira introdução ao Paint.NET.